Pode ser claro de ver O que vier, o coração Me coloco a prova pra mostrar Não faço nem fã Pode ser claro de ver O que vier, o coração Me coloco a prova pra mostrar Não faço nem fã Foram muitos indecisos conflitos E o pavor do desconhecido Mas descobri o sentido Enfrentando o perigo Destemida, assumida ou suicida E nos anunciam Na dúvida a verdade aparece Morrendo contra o tempo Esquece sem enfrentar Curar padece Colando escombros Carrega nos ombros O que não te serve O que não nos serve Incapaz de entender Nunca disposto a perder Destilo o fel antes de beber Antes de beber Enquanto aqueço a alma em devoção Fracos não são fracos Não se darem as mãos Corrente positiva Frente inconformista Pare os aliados Sem pegar atalho Costando ou não Costando ou não Eu sei Pode ser É claro de ver O que vier O coração Me coloco a prova Pra mostrar Não foi tudo em fã Pode ser É claro de ver O que vier O coração Me coloco a prova Pra mostrar Não foi tudo em fã Vivemos num pavio Processo de carburação Motivo pra manter A plena atenção Há sido na sinopse Da nossa condição Brasil Ainda aguardo Grito de libertação Nada vem em vão Tudo vira inspiração Para uma nova geração Quem sabe Rompir as amarras Da irrealidade Marchando de mãos dadas Chega de mãos atadas Põe minha mão no fogo Para os pureza que estão na mata Rimas improvisadas Servem como carvão Pra manter a chama acesa da revolução Sozinho sou semente Contigo somos caule Com eles somos galhos E assim seremos árvores Sozinho sou semente Contigo somos caule Com eles somos galhos E assim seremos árvores Pode ser É claro de ver O que vier O coração Me coloco a prova Pra mostrar Não foi tudo em fã Pode ser É claro de ver O que vier O coração Me coloco a prova Pra mostrar Não foi tudo em fã Não foi tudo em fã Regue o movimento Regue, regue, regue Hoje em fã Me coloco a prova Pra mostrar Não foi tudo em fã Grinha filha Toma a escura A resistência Cadê? Me coloco a escura Me coloco a escura Pra mostrar Não foi tudo em fã Me coloco a prova Pra mostrar Não foi tudo em fã Não foi tudo em fã Não foi tudo em fã O que vier, o coração, me coloco a prova pra mostrar Não faço nem fogo Pode ser, claro, de ver O que vier, o coração, me coloco a prova pra mostrar Não faço nem fogo Foram muitos indecisos conflitos E o pavor do desconhecido Mas descobri o sentido enfrentando o perigo Destemida, sumida, ouça os sinos anunciam Na dúvida a verdade aparece Morrendo contra o tempo esquece Sem enfrentar, curar padece Colando escombros, carrega nos ombros O que não te serve O que não nos serve Incapaz de entender Nunca disposto a perder Destilo fel antes de beber Antes de beber Enquanto aqueço a alma em devoção Fracos não são fracos, não se darem as mãos Corrente positiva, frente inconformista Vários aliados sem pegar atalho Gostando ou não, gostando ou não Eu sei Pode ser, é claro, de ver O que vier, o coração, me coloco a prova pra mostrar Não foi tudo nem fome Pode ser, é claro, de ver O que vier, o coração, me coloco a prova pra mostrar Não foi tudo nem fome Vivemos num pavio Processo de carburação Motivo pra manter a plena atenção Há sido na sinopse da nossa condição Brasil Ainda aguardo grito de libertação Nada vem bom Tudo vira inspiração Para uma nova geração Quem sabe Romper as amarras da irrealidade Marchando de mãos dadas Chega de mãos atadas Põe minha mão no fogo para os puristas que estão na mata Rimas improvisadas servem como o carvão Pra manter a chama acesa da revolução Sozinho sou semente Contigo somos caule Com eles somos galhos E assim seremos árvores Sozinho sou semente Contigo somos caule Com eles somos galhos E assim seremos árvores Pode ser, é claro, de ver O que vier, o coração, me coloco a prova pra mostrar Não pode ser, é claro, de ver